Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindas ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Dando continuidade aí do alfabeto de perlas, hoje chegou a vez da consoante K, tá bom? E quem quiser saber das outras, né, aqui nesse izinho aqui tem algumas delas, e aqui no canal, descendo aí pra baixo, tem as outras. Só vocês enrolando a tela aí pra baixo, mostra as outras sequências dessas letras, do A até essa que eu tô fazendo hoje, né? E quem já estiver gostando aí dos meus alfabetos aí de pérolas, deixa um joinha, compartilhem, comentem, tá? Aqui embaixo, ó, pode deixar seus comentários, aqui na descrição tem os materiais usados, aqui tem o inscreva-se, ative o sininho pra receber notificações toda vez que eu colocar vídeo aqui no canal, né? Aqui tem o gostei, o não gostei, tá? Então, vamos lá. Vou usar pérolas branca número 6, pra fazer o corpinho, né, do K. Essa número 6 vermelha, pra fazer só esse detalhezinho aqui em vermelho. Pérola número 4, pra fechar, e um acesso de chaveiro, uma tesoura, um alicate, o nylon, tô usando 40, mas pode ser a numeração que vocês tiverem aí, e a agulha, né? A minha auxiliar aqui é a agulha. Então, vamos lá. Vou colocar 4 pérolas brancas no... Ó, meninas, vou começar aqui por cima, vou descer aqui, né, esse corpinho todinho aqui do K, depois eu venho puxar as duas perninhas, tá? Essa parte aqui é igual a vogal I, que tem aqui no canal. Então, vamos lá. Coloquei 4 pérolas brancas no fio, agora eu vou colocar... Duas brancas e uma vermelha, que eu já vou iniciar o... O coraçãozinho, né, ali o detalhezinho do coraçãozinho. E aos poucos, eu tô fazendo as outras letras, tá? Então, quem tá aguardando as outras letras aí, só um pouquinho de paciência, que devagarzinho eu chego lá. Ó, coloquei duas brancas e uma vermelha, eu tô entrelaçando aqui nessa branca. Agora, eu vou andar nessa branca aqui da lateral e vou posicionar a minha agulha aqui, ó, nessa branca de cá e puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar uma vermelha e duas brancas. E vou entrelaçar nessa branca aqui, que é minha base, né? Ó, entrelaço nessa branca. Puxo e aperto bem. Quem tiver gostando dos meus alfabetos aí, meu abecedário aí em pérolas, puderem deixar um joinha aí, compartilhar, comentar, ajudar a divulgar, pra mim poder trazer as outras, né? Até mesmo eu tô fazendo uma certa... Não tão rápida essas letras, porque não tá pegando muito a visualização. Tô percebendo que muita gente não curte, né? O alfabeto em pérolas, tá? Ó, ficando assim. Agora, eu vou colocar três brancas. E lembrando que eu tenho um canal só de chaveiros, tá? Chaveiros Nise aqui no YouTube mesmo. Quem quiser acompanhar um pouco do meu outro trabalho lá, em pérolas, né? Muito grato. Só clicar aí, em cima na pesquisa aí, chaveiros Nise. Coloquei três brancas, tô entrelaçando aqui. E puxo. Aperto bem, aqui já é a primeira fileira, já tá certinho. Sempre apertando bem. Agora, eu vou andar com a minha agulha nessa pérola aqui branca da lateral. Vou descer nessa daqui branca aqui, que eu vou posicionar a minha agulha em qualquer uma dessas duas vermelhas, tá bom? Então, vamos andar com a agulha até a pérola vermelha. Então, tô com o meu nylon saindo aqui na pérola vermelha. Qualquer uma das duas tá certo. Vou colocar três pérolas vermelhas no fio. E vou entrelaçar nessa vermelha mesmo, onde tá saindo meu fio. E puxo. Aperto bem. Ando com a minha agulha aqui nessa pérola vermelha da lateral. Assim, dessa forma. Ando nessa outra vermelha, nessa e nessa, né? Então, caminho com a agulha, ó, nessas três pérolas vermelhas. E vou colocar duas vermelhas no fio. Lembrando, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. E vou entrelaçar nessa aqui, ó. Da cor que vocês quiserem, a numeração de pérolas também. Meus vídeos são só uma sugestão, uma ideia, tá? Um passo a passo, pra vocês só... É... Entenderem mais ou menos como é feito. E abusarem da criatividade. Vou andar nessa vermelha aqui do lado agora. Puxo. E vou parar minha agulha nessa vermelha aqui, ó. Qualquer uma das duas também tá super certo. Puxo. Agora, vou colocar uma vermelha. E duas brancas. Essa é a última vermelha a ser utilizada aqui. E vou entrelaçar nessa vermelha aqui, ó. Puxo. Aperto bem. E ando nessa vermelha aqui da lateral, ó. Também puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar duas brancas. E vou entrelaçar nessa vermelha aqui, ó. Ando nessa vermelha aqui, puxo. Aperto bem. E saio nessa vermelha do meio aqui, ó. Pra fora. Nesse sentido aqui, pra fora. Vou virar minha trama assim, pra ficar mais fácil vocês estarem entendendo, ó. Tá saindo nessa vermelha do meio. Agora, em qualquer uma das duas brancas, que eu parar a minha agulha, tá super certo, tá? Agora, eu coloco três pérolas brancas. Ó. Uma, duas, três. Esse passo a passo que eu vou fazer agora aqui. Eu vou repetir ele. Mais umas... Cinco vezes, né? Então, vou fazer uma vez aqui. E vou adiantar o vídeo, tá? Então, vou colocar três pérolas brancas. Tô entrelaçando nessa branca aqui, ó. Onde tá saindo meu fio. Puxo. Aperto bem. Ando nessa branca aqui, ó. Da lateral. De fora. Puxo. E ando. Nessa branca. Nessa branca. E nessa outra branca aqui. Assim, ó. Dessa forma. Puxo. Agora, eu coloco. Duas brancas. Ó. Duas brancas. E entro nessa branca aqui, ó. Tá saindo aqui. Coloco duas brancas. E puxo. Vou andar com o meu fio. Qualquer uma das duas laterais aqui pra fora, ó. Tanto faz. Nessa ou nessa. Puxo. E vou parar com o meu nylon. Em qualquer uma dessas duas pérolas brancas aqui. E vou repetir essa operação aqui que eu fiz. Mais quatro vezes. Colocando três pérolas brancas. Ó. Tá saindo aqui. Coloco três pérolas brancas. Entrelaço aqui. Depois sai com o fio aqui. E ponho duas. Tá? Então, vou repetir mais quatro vezes essa operação. Ó, meninas. Fiz uma combinação tudo branca, né? Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Meu fio tá saindo aqui, ó. Nessa pérola aqui. Da lateral, ó. Agora eu vou fazer esse biquinho mesmo que tem aqui. E aqui. Eu vou fazer aqui embaixo, assim, ó. Esse é o mesmo passo a passo da vogal I, né? Quem já acompanhou a I. Até o I. Tá certinho, né? Ó. Coloco três pérolas brancas. Entrelaço nessa mesma. Tá saindo meu fio, ó. Ficando assim. Agora eu vim pro lado de cá. Então, eu vou caminhar com meu fio, ó. Dentro das pérolas. Até vim nessa outra ponta aqui, ó. Pode virar assim, tá? Não tem problema. Agora eu vou parar nessa daqui. E vou colocar... Ó. Três pérolas brancas também. E vou entrelaçar nessa. Onde tá saindo meu fio, ó. Entrelaço e puxo. Agora. Eu vou andar nessa pérola branca aqui de fora. E eu vou vir com o meu nylon. Até aqui no meio, ó. Então, eu vou subindo com o meu nylon entre as pérolas, ó. É bom que ele já vai ficando... Já vai reforçando, né? Pegando forma. Então, eu ando tudinho, ó. Com o meu nylon. Até sair aqui nessa pérola aqui. Que eu quero. Nessa daqui do meio. Ó, menina. Já saí aqui no meio. Então, falta uma. Pra chegar aqui nessa pontinha aqui. E duas pra chegar nessa pontinha de cá. Então, eu tô saindo nessa aqui do meio, ó. Tem uma, duas, três, quatro pontinha branca. Eu tô saindo na segunda de baixo pra cima. Agora aqui eu vou fazer mais duas florzinhas branca. Então, eu coloco três pérolas branca. E vou entrelaçar nessa mesma, ó. Onde tá saindo meu fio. É onde eu vou entrar com a agulha. E puxo. Ficando assim. Tá vendo? Um biquinho já pra cá. Vou andar com a minha agulha aqui nessa pérola branca aqui. Da lateral. Puxo. E vou parar nessa aqui, né? Que é a minha base. Que eu vou fazer outra florzinha. Então, eu coloco novamente. Três pérolas branca. Ó. Três. Vou entrelaçar nessa mesma. Ó. Onde tá saindo meu fio. Lembrando. Quando vocês tiverem dúvidas, meninas. Dá uma pausa. Volta um pedacinho. Aqui nos três pontinhos. Tem configurações aqui do canal. Pra vocês deixarem o vídeo mais lento. Um pouco mais devagar, né? Tem gente que mandou gravar mais devagar. Mas eu tô gravando na velocidade normal. É. Tem como vocês reduzirem aí, tá? Que o YouTube... A gente pode ficar demorando muito com o vídeo. Senão, as pessoas não assistem também, né? Então, tem como vocês reduzirem aí. Ó. Meu nero tá saindo nessa pérola branca aqui, ó. Debaixo. Ó. Eu tava aqui e andei só uma pérola, tá? Ó. Tá saindo aqui. Vou colocar três pérolas brancas. Três. E vou entrelaçar nessa mesma, onde tá saindo meu fio. Ó. Três. Puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. E vou parar com a minha agulha aqui, ó. Nessa... Da lateral aqui, ó. Ó. Essa aqui da lateral. E puxo. Vou pôr aqui na mesa pra vocês conseguem ver bem. Assim. Agora, vou fazer duas florzinhas nesse sentido pra cá, ó. Então, coloco três pérolas brancas. Entrelaço nessa aqui, ó. Onde tá saindo meu fio. É onde eu vou entrar com a agulha. Aperto bem. Puxo. Sempre apertando. Vou andar nessa branca da lateral aqui, pra fora. E vou parar aqui nessa minha base aqui, né? Ó. Nessa minha base. E vou colocar... Três pérolas brancas. Três. Que é outra florzinha, né? É duas pra cá. E vou entrelaçar aqui. Onde tá saindo meu fio. Ó. É onde eu vou entrar com a agulha. Dessa forma. Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou vir pra essa pérola de cá, ó. Essa daqui. Então, eu vou andar... Essa pérola de cima aqui, ó. Ó. Andei nessa pérola. Agora, eu vou andar nessa e parar nessa aqui de baixo. Ando nessa aqui da lateral. E vou parar nessa daqui, ó. Nessa. E puxo. Agora, eu vou fazer duas florzinhas aqui, sentido aqui pra baixo. Então, eu coloco três pérolas. E entrelaço nessa mesma. Onde tá saindo meu fio. É onde, ó. Eu vou entrar com a agulha. Nessa. Aqui, já fiz mais uma pra baixo. Então, é uma, duas, três aqui pra baixo. Meu nelo tá saindo nessa pérola aqui, ó. Da lateral. Eu vou fazer esse meu biquinho aqui. Pra nós vir pra outra parte aqui de cima. Então, eu vou colocar três pérolas brancas. E vou entrelaçar aqui mesmo. Nessa da lateral. Onde tá saindo meu fio. É onde eu vou entrelaçar. Puxo. E aperto bem, ó. Formando o meu biquinho de cá, né? Agora, eu vou andar com o meu fio entre as pérolas. Até sair nessa pérola aqui, ó. Até sair aqui. Opa! Até aqui. Até sair nessa daqui, tá? Então, eu vou subir mais um pouquinho. Não, até sair. Ai, eu acho que é nessa daqui do meio mesmo, meninas. Deixa eu ir subindo aqui. Ó, caminhei com o meu nelo entre as pérolas. Até essa pérola aqui, ó. Que aqui é o banquinho do cá, né? Agora, vamos subir a outra partezinha reta, né? Pra cá. Então, tá saindo nessa pérola aqui, ó. Meu fio. Nessa daqui. Agora, vou colocar três pérolas brancas. E vou entrelaçar nela mesmo, ó. Onde tá saindo meu fio? É onde que eu vou entrelaçar. Puxo. Aperto bem. Vou sair nessa branca aqui, ó. Da lateral aqui pra fora. Puxo. E vou parar nessa daqui, ó. Nessa daqui. Agora, eu ando essa branquinha aqui, pro lado de cá. Essa de cima, ó. Passando minha agulha nela aqui. E vou parar nessa branquinha aqui da lateral, ó. Nessa, onde eu vou parar minha agulha. E vou colocar três pérolas brancas. E vou entrelaçar nela mesma. É tudo falando com calma, direitinho, que dá pra fazer, tá, meninas? Ó. Nessa mesma, onde tá saindo meu fio. É onde que eu vou entrar com a agulha. Entrei, puxo. Aperto bem. Ficando assim, ó. Tá? Agora, eu vou sair com a minha agulha aqui, ó. Nessa da lateral. Essa de baixo. Aqui pra fora. Vou sair pra fora, que ela sai aqui em cima, né? Desde que ela sai aqui em cima. Agora, eu vou andar essa branquinha aqui, ó. Da lateral. Aqui, que tá meio frouxo, mas eu tô apertando aqui, meninas. Pera aí. Meu nela acabou enroscando aqui. Puxo. Aperto bem. Agora. Parada aqui, né? Ó. Meu nela tá aqui. Eu vou andar mais essa daqui, ó. Essa pontinha aqui, ó. Dessa forma assim, ó. Paro nessa. E vou colocar três pérolas brancas, ó. Tá saindo nessa, ó. Três pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa. Nessa pérola mesmo. Três brancas. E vou entrelaçar nessa mesma branca, onde tá saindo meu fio. Puxo. Aperto bem, ó. Já tá subindo o que é reto, né? Aí, eu vou andar com o meu nylon até essa pérola aqui. Que eu vou fazer mais uma florzinha nessa mesma direção. Então, eu ando... Essa branquinha aqui pra fora. Puxo. Aperto bem. Ando essa aqui de cima. Assim, ó. Puxo. E paro nessa branca aqui, ó. Da minha lateral também. E puxo. Agora, eu vou colocar três pérolas brancas. Ó. Três. E vou entrelaçar nela mesma. Ó. Onde você tiver dúvidas, né? Dá uma pausa. Um zoom. Aproxima aí um pouquinho. Vocês vão ver direitinho. Onde tá sendo passada a agulha, tá? Não tem como errar, ó. Tá vendo? Ó como tá. Né? Agora, eu vou vir nessa pérola aqui. Então, eu ando essas duas pérolas que eu acabei de colocar. Aqui na lateral. Deixa eu apertar pra vocês verem. É que o K é meio difícil. O K e a consoante B foi as duas vogais que eu achei mais difícil até o momento, assim, pra tá ensinando, né? Ó. Vou parar nessa daqui. Ó. Nessa daqui. Tem duas aqui pra cima, né? Tô parando nessa daqui, ó. Sentido do lado de fora da consoante K. Vou colocar três pérolas brancas. Uma. Duas. Três. E vou entrelaçar nessa mesma onde tá saindo meu fio. Então, eu entrelaço nela mesma e puxo. Ó. Apertando bem e ficando assim, ó. Tá vendo? Daí, eu vou sair nessa aqui pra cima. Então, eu ando essa número seis aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem. E vou posicionar a minha agulha nessa daqui, que é onde eu vou fazer outra florzinha aqui pra cima. Sentido aqui pra cima pra subir esse corpinho aqui, né? Então, puxei. Ó. Tá saindo nessa branca aqui, ó. Da pontinha. Coloco três brancas. Coloco três. E vou entrelaçar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio é onde eu vou entrar com a agulha, ó. Três brancas e entro nessa mesma e puxo. Sempre apertando bem pra não dar erro, né? Agora aqui, meninas, eu vou fazer as três pontinhas do lado de cá. Esse biquinho aqui, ó. Do lado de cá e do lado de cá e terminou. Né? Não é difícil. É que tem que prestar muita atenção aqui pra fazer, né? Tudo que você vai se propor a fazer, você tem que prestar atenção. Fazer com calma que dá certo. Então, eu vou colocar três brancas. Tá saindo nessa aqui, ó. Do lado. E vou entrelaçar nela mesma, ó. Nela mesma tá saindo meu fio, ó. Onde eu vou entrar com a agulha. Tem gente que comenta aí que achou difícil. Tem gente que pede pra me gravar mais devagar. Mas é só dar pausa, meninas. Dar pausa, dar um zoom. Ó, e como já ficou o biquinho de cá, tá vendo? Agora, eu vou andar até essa pérola de cá, ó. Pra fazer o biquinho do outro lado e acabou. O cá. Tem que ter determinação, né? Ó, uma, duas, três. Três pérolas número seis, né? Ó, três. E vou entrelaçar aqui mesmo. Onde tá saindo meu fio? É aonde que eu vou entrelaçar, ó. Vocês vão ver, vai formar o cá. Com a pérola menor, fica mais durinho. Por isso que eu tô fazendo minhas letras 3D. Pra ficar bem durinho, né? Ó. Que lindinho que ficou, né? Agora, eu vou dar um nozinho aqui. Só pro meu fio não ficar correndo. E vamos costurar um corpinho no outro. Aqui, ó. Uma tá idêntica à outra, né? Dei um nozinho. Agora, vamos pôr uma em cima da outra. E vamos começar a fechar. É como eu já mostrei pra vocês aí. Eu vou fechar só um pedacinho. Né? Porque é o mesmo jeito que eu fecho todas aqui do canal. Então, eu tô saindo nessa pérola aqui. Número 6 branca. Eu tô fechando com a número 4 branca. Ó. Coloco uma número 4. Tá saindo desse lado. O meu fio. Eu entro desse outro lado. Na pérola da mesma... No mesmo sentido. Puxo. Ó. Coloco outra. Número 4. E entro do lado de cá. Tá saindo desse lado. Entro do lado de cá. E isso. Eu vou fechar... A volta toda dessa consoante cá, né? Espero que vocês estejam gostando aqui das videoaulas. Do meus alfabetos, tá? Quem quiser acompanhar meu canal Chaveiros Nise, aqui no YouTube também, eu tô trazendo outros tipos de chaveiros, sem ser só letras, tá? Ó. Saindo aqui, sugestões de lembrança pra batizado. Tem uma variedade de chaveiros lá, tá bom? Então... Puxo. Ó. Entro nessa 6 de cá. Puxo. Ando nessa... 6 do lado de cá, ó. Esse outro corpinho. E coloco outra número 4. Lembrando, vocês podem fechar da cor que vocês quiserem, fazer da cor que vocês quiserem. E tô entrando na outra 6 do lado de cá. Passo aqui, ó. Nessa 4 aqui. E lembrando também, meninas, aqui nessas articulações, eu dou uma passada de fio. Só nessas... Nesses encontros aqui, ó. Nessas articulações aqui, pra ele ficar mais fechadinho. Não ficar muito aberto. Então, eu fecho esse lado de dentro, as voltas todinhas da construção de cá. Quando chegar aqui, que eu ponho meu acesso de chaveiro, eu venho mostrar pra vocês. Ó, meninas, comecei a fechar aqui, né? Já fechei esse lado de dentro. Aqui, perto do coração, eu coloco 7 pérolas 4. E entrelaço nessa, onde eu tô fechando, ó. Eu só faço essa argolinha aqui, pra colocar aquele acesso, ó, de chaveiro. Mas não é obrigado, é opcional, tá? Ó, entro nessas 6. E continuo fechando normalmente, ó. Vou continuar fechando o restante. Aqui, meninas, ó. Já fechei a volta toda. O único lugar que eu não coloquei pérolas 4 foi nesse meinho aqui. E nesse aqui, ó. Nesses dois meinhos aqui, ó. Por dentro, eu não coloquei a pérolas 4. Mas o restudinho, eu fechei. Ah, e nesse aqui. Tá? Então, aqui, aqui e aqui. Eu não coloquei pérolas 4. Nesses três pontos aqui, tá? Mas o resto, tudo eu coloquei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou comigo até aqui e até agora. Muito obrigada. Até o próximo vídeo aula. Ó, e com a 6, ó. Dois corpinhos ficam bem durinhos, tá? Mas quem quiser fazer um corpinho só, faz com a pérola 4. Ou com a 5. Que daí, super legal, tá? Então, beijão, meninas. Fiquem com Deus. Até a próxima vídeo aula aqui do canal Chinelos.